Pitadas do Tempero Oferecimento Mufatão O Super do Coração Neva Westside Cancele Filés de Tilápia Copacol Aprovados por consumidores apaixonados por sabor Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, 13 de outubro, começando mais uma delícia, mais um programa Pitadas do Tempero. E hoje é comemorado o dia do fisioterapeuta e também o dia do terapeuta ocupacional. Fica aí o nosso abraço bem grande a essa turma que ajuda o pessoal a se recuperar, a recuperar seus movimentos. Sabe, através de uma ciência muito legal que são os terapeutas. Mas, hoje é dia de festa para nós. É dia de nós produzirmos uma maravilha com um produto muito legal, que é a farinha de trigo bonina. Mas eu vou passar os ingredientes, mas não esquece na hora que eu falar da farinha. Sabe, você pode ter a farinha que você quiser, mas essa aqui não dá errado. Vamos lá! E para o recheio, 150 gramas de mussarela, 100 ml de molho de tomate, 150 gramas de presunto cozido e 2 tomates em cubinhos e orégano. Olha, vão 14 colheres de sopa. Sabe, não é nem 13 nem 15, hein? São 14 colheres. Mas é fácil de lidar com uma farinha de qualidade. Quando nós falamos de qualidade, nós falamos de farinha de trigo bonina. Eu estou na 3, hein? Eu estou falando, mas estou contando aqui, ó. Estou na 4. E a Enfasa é que é fabricante dessa delícia. E faz parte do grupo AB Agro Brasil. Estou na 6ª, hein? Estou falando e estou contando, hein? 7ª. Se você puder experimentar essa maravilha, eu assino embaixo. Sabe, produto de qualidade. Estou na 10ª. Falta só mais 4, hein? Veja bem como é que é a embalagem dessa maravilha. Quando você for procurar, procure bonina. Esta é muito legal e tudo que eu faço dá certo com essa maravilha. Olha só. 14 colheres. Vou misturar as 2 colheres de margarina. Vou deixar o fermento para depois, ó. Tem uma pitada de sal. E vou mexendo, ó. O fermento eu vou pôr daqui a pouco, ó. Muito simples de fazer. Ó, veja que a farinha, essa farinha é tão clarinha. Tão, tão suave. Que eu já sei que vai dar certo o nosso preparo. E agora, eu vou pondo o leite até formar uma massa. Que é a massa da nossa pizza, né? Porque produtos que eu já tenho com qualidade. Agora, ter calma. Entro com o fermento. E vou misturando. Leite. Minha mão está limpa, ó. E eu vou dando ponto agora para formar uma massa, que vai ser a nossa massa da mini pizza, hein? Vamos lá. Agora, eu vou dar o ponto da massa aqui na bancada, ó. Farinha de trigo bonina. Muito gostoso. Nossa, fácil de trabalhar. Ó, está ficando bem homogênea, bem soltinha. Olha que massa linda. Esticando a minha massa. Uma massa bonita. Esse barulhinho aqui é do tempo da minha mãe. Que massa linda, ó. E agora... Vou separar as minhas mini pizzas. Já vou recheá-las. Apertar um pouquinho mais. Está untada. E está também... Enfarinhada com farinha de trigo bonina. O implante dentário é um sonho que hoje está ao seu alcance no Centro Odontológico Conceito. Com uma equipe preparada para atender você e sua família com o que há de melhor. Atenção, compromisso e competência. Chegou a hora de você trocar sua ponte móvel ou até mesmo a dentadura por uma prótese fixa sobre implantes. Ou implante unitário. Ligue agora mesmo e agende sua avaliação. 4530284949. Na Conceito, você vai poder tirar todas as dúvidas a respeito do seu plano de tratamento. Chegou o momento de trocar a sua prótese por um implante dentário. Porque não há nada mais bonito do que um sorriso saudável. E o Centro Odontológico Conceito faz tratamento completo com os melhores profissionais. Revele para o mundo o seu melhor sorriso. Centro Odontológico Conceito. A saúde e a beleza do sorriso como você sempre quis. Centro Odontológico Conceito. Ligue agora, não perca mais tempo e sorria para a vida. 30284949 ou 9832-1188. WhatsApp. Conceito Odontologia. A massa já finalizamos. Agora eu vou preparar o recheio. Mas vamos chamar o intervalo comercial e voltamos em 3 minutinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.